Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, tô vendo os grupos de WhatsApp, até mesmo aqui no canal, né? As lives que a gente faz, a torcida do Atlético debatendo muito em relação ao tamanho e a prioridade que o Atlético deve dar em relação ao Campeonato Paranaense, né? Porque a gente tá chegando em setembro, o Campeonato Paranaense ainda precisa ser disputado. Então, vejo muita gente falando, não, Campeonato Paranaense, foda-se, Campeonato Paranaense não é importante. Campeonato Paranaense é só mais um percalço, assim, num calendário que já é muito cheio do Atlético, sabe? E tem gente que fala, não, eu quero ser tetracampeonato, é uma caminhada, assim, que já dura três anos, faltam três jogos, né? Porque tem os dois jogos da eminente final contra o Londrina e também tem essa segunda final contra a equipe do Cascavel, então tá muito próximo de uma marca histórica, realmente seria institucionalmente muito legal pro Atlético conseguir esse tetracampeonato, finalmente conseguir esse tetracampeonato. Você tem o rival da cidade ainda com a maioria dos títulos quando o assunto é Campeonato Paranaense, então pra diminuir essa vantagem, pra você criar um cenário ali de, porra, o Atlético é disparado no clube do Paraná, cara, então você precisa ter um domínio local também, então acredito que a torcida do Atlético pense em grande parte dessa maneira, né? Mas tem o jogo contra o Cascavel, antes da gente pensar de título, a gente tem que chegar na final, né? Primeiro jogo, um jogo bem ruim, bem desagradável, um 0x0, assim, que era nítido, claro, cristalino, que o Atlético não tava muito com vontade de jogar, cara. O Atlético poderia ter feito uma vantagem, se a gente for pensar nas situações de gol ali, você tem o gol do Eric, mas logo depois você tomou empate, mas mesmo assim não é um Atlético que cria um volume de chances suficiente pra falar, nossa, o Atlético massacrou o Cascavel e o empate foi um acaso, não. O jogo foi isso aí mesmo, o jogo foi um 0x0, o jogo mereceu ser um 0x0, então é um ponto a ser levado em consideração e eu acho que é o primeiro debate pra gente entender se a gente vai com o time titular ou o time reserva, né? Primeiro ponto é entender que o Cascavel vai desfocar dos casos de Covid, o próprio técnico tcheco, alguns jogadores ali não vão estar disponíveis da equipe do outro lado, então é um Cascavel organizado, não é um Cascavel que faz uma boa Série D, é um Cascavel que já vem de um bom paranaense, sabe? Então você vai pegar um time ali mais enfraquecido. Mas a minha questão não é nem o que vem do outro lado, é o que a gente pode proporcionar. Porque o time reserva, você tem ali uma expectativa de, cara, esses jogadores, eles estão querendo virar titular de alguma maneira, sabe? Então, por exemplo, um Léo Cittadini, um Fernando Canezinho, um Eric, um Kaiser, sabe? Não são jogadores que estão na fase, por exemplo, do Carlos Eduardo, eles poderiam olhar pro jogo contra o Cascavel com uma oportunidade de falar Antônio Oliveira, me observe porque eu tô querendo e eu tô merecendo ser titular. A questão é que esses jogadores, um Kelvin, um Jadson, eles estão cada vez mais acomodados na reserva. Hoje o Atlético, ele passa por um grande problema, que seja do time titular ou seja do time reserva, a gente vê um grande número de jogadores acomodados. E eu não tô falando isso à toa, é só pegar o Atlético e o Cascavel pra gente perceber o quanto poderia ter sido diferente se imprimisse isso aqui de ritmo. O Atlético com o time reserva, nesse campeonato paranaense, já fez jogos muito melhores. Próprio jogo contra o Curitiba, cara. Sei que é decidido com dois gols do Vitinho, mas equipe atua melhor, equipe tem um volume de chances, você tem uma partida bem melhor de Cadu, de Canezinho, de Kelvin, sabe? Então o Atlético chega nessa fase da temporada se questionando da possibilidade dos jogadores que ele vai poder usar um jogo contra o Cascavel e da possibilidade de jogadores que ele vai usar ao longo da temporada. Isso é muito preocupante, sabe? Então dentro de um cenário, o Atlético que pode potencializar peças, mas eu não sei se essas peças vão querer ser potencializadas. Esse é o grande ponto, sabe? Eu não sei se os jogadores que já sabem que vão sair, os jogadores que tem ali um indício que não devem continuar no clube, eles vão entrar motivados. E perder pro Cascavel ia ser um baque muito grande da temporada pra um cenário que já sofre muita pressão, pra um cenário que já demonstra que as coisas vão acontecer de maneira um pouco mais difícil por todo o cenário dos bastidores, que não tem nem nada de grupo a rachar, não tem isso, não tem aquilo, mas naturalmente existe uma pressão. E é normal existir pressão nos bastidores. Então pro Antônio é preocupante esse cenário de olhar pro banco. É um banco que prometia muito ao longo da temporada, porque vários jogadores vinham de uma temporada muito boa. Hoje, por exemplo, vamos lá. Bento Kelvin, Zeivaldo, Porra, aí Fasson, Nicolas, você tem do meio pra frente, principalmente, Eric, Cittadini, Jadson, Carlos Eduardo, Canezinho e Kaiser. Cara, vários desses jogadores foram jogadores importantes temporada passada numa campanha de G4 no retorno. Então existia a expectativa, beleza, mudou o modelo de jogo, eles deram uma queda, mas pelo menos seguia ali entregando alguma coisa, o que não acontece hoje. Beleza, a gente vê uma inércia dos nossos reservas. Aí se pensa, cara, vamos botar o titular e se classificar e é isso. Entendendo que o calendário do time titular é muito complicado, que o Antônio precisa desse tempo com os jogadores pra treinar, pra tentar desenvolver algum padrão, pra tentar desenvolver alguma variação tática, sabe? Então, beleza, jogou contra o Esporte no domingo, se representou segunda-tarde, aí vai ter a terça e já vai jogar contra o Cascavel. Será que é isso mesmo que vai ser, pô, vai entregar mais pra temporada do Atlético? Cara, não sei, não sei. Acho que mais vale uma sessão de treino pra equipe principal do que um confronto contra o Cascavel. Mas também o confronto contra o Cascavel pode ser uma parte do treino, já que a exigência é menor, já que a viagem é menor também, sabe? Eu não descarto botar alguns titulares. Não descarto, por exemplo, botar um Bissoli, um jogador jovem, não botar um Abner, esses jogadores assim, que aparentemente estão mais prontos fisicamente, estão mais inteirões fisicamente. Pode ser um caso ali pra você olhar e falar, cara, beleza, vamos optar por um time misto, mas também optando por esses jogadores, por um Bento. Olha, por exemplo, do time que jogou contra o esporte, Bento, aí você bota o Pedro Henrique, que tá precisando melhorar, você bota o Abner, você bota o Eric, você bota o Christian, você bota o Bissoli, já é outro time. O Thiago Heleno descansa, o Nicão descansa, são jogadores ali que merecem nós essa fórmula, sabe? Aí você vai entrar em outro assunto que é muito importante, que a gente já falou da carência das possibilidades do elenco do Atlético, dos jogadores de reservas que não vêm vendendo. Eu acho que pode ser esse o grande X da questão do confronto. Sei que a gente já fez nosso apelo, tô até respirando fundo pra trocar essa ideia com vocês. Cara, mas não vai ter outra oportunidade melhor pra gente testar os jovens jogadores, Antônio. Se você tá sem reserva pra colocar, testa, Antônio. Porra, enfia um Rômulo no ataque. Pelo menos manda pro banco e bota pro jogo. Cara, testa o Juninho Silvestre de volante, cara. Porra, olha pra sua base, olha pra onde tem talento. A base do Atlético é lotada de talento. Vamos falar das possibilidades só de jogadores da base que poderiam atuar? Na zaga não tem nem o que falar, né? Luan Patrick. Sabe, Luan Patrick pra mim é o grande mistério da temporada do Atlético. Um jogador que merecia muito mais oportunidades do que realmente vem tendo. Um jogador, assim, de um nível muito alto, de uma personalidade muito boa, assim. Os momentos que foi exigido na equipe principal. Sempre cabeça em pé. Saída de jogo muito boa. Diferente, por exemplo, até do que o Pedro Henrique tá demonstrando. Então, já é uma opção clara pra gente utilizar, sabe? Luan é um jogador que merecia mais oportunidades até na equipe principal. Aí você pode pensar outras peças. Como eu falei, o próprio Juninho. Uma alternativa ali. Um Richard que vai sair. Um jogador dinâmico. Um jogador de boa batida, de boa parada. Um jogador que flutua muito no campo. Chega como elemento surpresa. Chuta bem de longe. Cara, por que não, sabe? Por que não? É um Cascavel desfalcado. Aí você pode botar uma dupla de meias. O João Pedro Moura e o Jader. Os dois trocando de posição. Os dois buscando espaço. Os dois tentando criar um cenário ali de criatividade. A gente já sabe que o Jader vem dando uma resposta muito boa na equipe principal. E o João Pedro Moura, quando entra contra o Cascavel, também mostra que pode ser um cara importante ali pelo lado direito. Um lado direito que a gente só tem um Nicão. O João Pedro Moura pode ser esse reserva. Até pensando nos principais confrontos, sabe? Porque a gente vai pegar Santos e Penharol. E como Santos e Penharol, dentro de um cenário, conseguem ser competitivos? Apostando a base. Se você for falar de, porra, do time do Penharol, É, Canobi, Augusto em Alvarez, é Facundo Torres, né? Pô, Giovani Rodrigues e Cepelini. É uma galera que ou o clube descobriu ou o clube revelou. Que, porra, é o que sustenta esses times. Então, que o Atlético crie uma sustentação através desses jovens jogadores. Naí, respondendo vocês. Tiago, você acha que o Atlético deve ir com um titular contra o Cascavel? Ó, cara, algumas peças titulares podem jogar. Mas, pra mim, o foco precisa ser da minutagem pra esses jovens. Porque esses jovens vêm merecendo. Eu acho que a entrega e a resposta que eles podem nos oferecer É muito alta, muito maior do que os reservas. E é um jogo que os titulares somam muito pouco pra eles, sabe? Então, faz um mistão. Tenta ali entender quem tá melhor fisicamente. Mas, eu pensaria, por exemplo, vamos lá. Como eu escalaria o Atlético contra o Cascavel? Bento. Puta, Marci. Vamos dar mais uma chance pro Kelvin. Luan, Zé e Nicolas. Bom, na defesa, bem. Meio campo, Juninho. O Cetadinho não pode, né? Juninho, Eric. Jader, João Pedro, Moura. Aí, você pensa em... Pô, não vou falar o cara do Zé Eduardo. O Pedro Rocha não pode jogar. Bota o Julimar. E Ibsoli. Ele é uma coisa equilibrada ali, sabe? Que pode dar uma resposta pra você. E você pode colher frutos. A gente tem que pensar no jogo, mas também pensar no futuro iminente. Beleza? Tamo junto, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, hein? Deixa aqui nos comentários. Tchau.